Oração da Manhã Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Oração da Manhã Aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Falo com você, dileto ouvinte, que como eu, tem o coração carregado de pecados, carentes da necessidade da misericórdia de Deus. Falo com você que está no presídio, na cadeia, cumprindo pena, aguardando julgamento. E te peço, abra seu coração, medite dentro de você mesmo sobre qual o sentido da sua vida neste mundo. Praticar crimes? Roubar? Matar? Assaltar? Sequestrar? Tirar a vida do próximo? Agir fora do amor? Que sentido tem uma vida que se coloca a caminho da violência? Pensemos, diletos ouvintes, no trono do inferno e no trono de Deus. O trono do inferno é rodeado por todas as misérias deste mundo, onde o ódio se torna uma circunferência que roda 24 horas. No inferno, onde se situa a justiça de Deus, só há tristeza, desolação, angústia, horror e ira. As almas no inferno irão contra Deus, blasfemam contra Deus eternamente. É triste. Esse é o caminho destinado àqueles que não se arrependem dos seus pecados, que não emendam de vida. E você que está no crime, você que está nessa situação, é preciso abrir os olhos da sua fé a um profundo arrependimento, acolher a misericórdia, pagar pelo mal que fez, confessar e voltar a Deus. Mais vale o pouco com Deus do que o muito sem Deus. tem muita gente com fortunas através de roubo, de assalto, de corrupção, de desonestidade. Onde você pensa passar a eternidade? Onde? Isso é muito complicado. Nós não podemos pensar que a nossa vida é só aqui. A vida aqui é muito tranquila. Você burla a justiça, você consegue fazer corrupções e se esconder, esconder os dinheiros roubados, fazer todas as maracutaias. Mas da justiça de Deus ninguém se esconde. A justiça de Deus é um cristal transparente. Ninguém se esconde da justiça dele. E o outro reino é o reino de Deus. É o reino cristalino do eterno amor, da eterna paz, do louvor eterno, da alegria e da fé. É impressionante. Quem está no céu não vê o inferno. Deus não permite. Mas quem está no inferno enxerga a luz que é o céu. Isso é triste. Eternamente contemplando a beleza para onde não foi por causa de uma vida porca, imunda, indecente, vivida no vale do pecado e das desgraças deste mundo. Hoje eu sei que tem muita gente que não aceita mais o discurso do pecado, inclusive dentro da igreja. Tem sacerdotes que já não pregam mais sobre o pecado porque não acreditam no pecado, não acreditam na misericórdia, não acreditam também no céu e no inferno. Acham que tudo é aqui. Que triste sina a heresia dos nossos tempos. Uma heresia que nega a realidade dos novíssimos dos homens. a morte, o juízo, o paraíso, o céu, o purgatório e o inferno. Neste Domingo da Misericórdia nós precisamos olhar para o quadro da Divina Misericórdia e perguntar estou pronto? Minha vida cabe dentro deste quadro da Divina Misericórdia no coração de Cristo? A gente precisa ter esta consciência de que a nossa caminhada neste mundo é uma caminhada para Deus, não para o abismo. Triste fim da alma que se coloca a serviço das coisas medonhas. Que o Senhor na sua eterna misericórdia olhe por nós, tenha compaixão de nós, nos abençoe, nos perdoa e nos acolhe no seu reino. Assim seja. Amém. A segunda leitura da liturgia deste Domingo da Divina Misericórdia é de 1 João 5, de 1 a 6. Todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus e quem ama aquele que gerou alguém amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. por isso que eu me dirijo com todo o carinho e esperança ao coração dos pecadores recrudecidos, dos criminosos, dos que tiram a vida do próximo, dos que colocam sua vida a arruinar a vida dos outros. deixe a fé nascer dentro do seu coração. Liberte-se do inferno que você está construindo dentro de você por causa da vaidade, da prepotência. Como dizia certa vez um assaltante, eu sinto prazer de ver as pessoas dominadas por mim com a minha arma na mão. Isso me disse na cadeia. que pena. Dezoito dias depois, esse pobre miserável foi assassinado pelos seus próprios colegas dentro da cela. Eles o enforcaram no braço e quebraram a sua cabeça batendo-a no piso da cela. Que tristeza. A alegria de assaltar, de fazer as pessoas chorarem, das pessoas se jogar no chão, levantar as mãos, obedecendo a sua petulância criminosa. Triste fim. Assim a vida dos que se colocam no caminho da maldade. Triste fim dos que escolhe a escuridão da maldade. Triste fim. Triste fim nesta vida, triste fim também na eternidade. Que tristeza. Serviu a sua arrogância neste mundo e agora vai servir de capacho do demônio no inferno. Brasfemando contra Deus para o resto da vida. Que tristeza, meus irmãos. Rezemos hoje, nesse domingo da divina misericórdia, pela conversão desses pecadores. Você que está preso, você que está solto, mas em cima da fortuna que você desviou dos poderes públicos, dos pobres, como que você consegue olhar essas fazendas grandes, seus barcos poderosos, suas contas gordas no banco, seus carros chiques na garagem, sua casa tão abastecida, como você consegue olhar tudo isso sabendo que tudo é fruto da desonestidade. Desfruta, meu irmão, desfruta disso, porque você já teve aqui nesse mundo as suas beneses. O que eu te digo é, volte a Deus, devolva tudo isso. Comece na pobreza e na honestidade se você quer ter uma alma rica na eternidade. Do contrário, toda essa riqueza podre, imunda, desonesta, servirá apenas para fazer a lama mais fétida do inferno, onde a sua alma vai ser elameada para sempre na angústia, na tristeza e na blasfêmia. A misericórdia de Deus não tem tamanho. Busque a misericórdia enquanto é tempo. Abrace a misericórdia, porque ela é tão linda, porque ela brota do coração aberto de Cristo na cruz para nos salvar a todos. Não há pecado que bem arrependido e bem confessado não tenha perdão, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que Deus toque os nossos corações pecadores, toque você que está longe de Deus, você que mergulhou a sua vida na mais triste realidade, para que voltando ao Senhor possa ter a esperança na eterna glória. Amém. Último dia da novena da Divina Misericórdia, Jesus disse a Santa Faustina, Hoje traz-me as almas tíbias e mergulha-as no abismo da minha misericórdia. Essas almas são as que ferem mais dolorosamente o meu coração. Foi da alma tíbia que a minha alma sentiu repugnância no jardim das oliveiras. Elas me levaram a dizer, Pai, afasta de mim este cálice, se assim for a vossa vontade. Para elas, a última tábua de salvação é recorrer à minha misericórdia. E assim reza a Santa. Ó compassivo Jesus, que sois a própria compaixão, trago à mansão do vosso compassivo coração as almas tíbeas que se aquecem no fogo do vosso amor puro, essas almas geladas que semelhantes a cadáveres vos enche de tanta repugnância. Ó Jesus, muito compassivo, usai a onipotência da vossa misericórdia e atraí-as até o fogo do vosso amor e concedei-lhes o amor santo porque vós tudo podeis. Amém. Desejando a você e a sua família um abençoado domingo da divina misericórdia, peço agora uma benção especial para você para os que sofrem para os que estão contaminados com a peste para todos os que trabalham com os doentes neste momento ofegante médicos enfermeiros e atendentes pela intercessão do coração imaculado de Nossa Senhora Mãe da Divina Misericórdia venha sobre você que todos os que sofrem e que necessitam da volta a Deus a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Tenham todos um abençoado domingo e até amanhã se Deus quiser Misericórdia